Mas tu tinha vida dupla? Tipo, tu tinha emprego e fazia comédia? Não, não, você tá maluco. Eu fazia... Eu fazia... Tinha acabado de ter filho, né? Primeiro filho. Caralho, é muito estranho falar primeiro filho. O Ícaro, o Ícaro, já tem dois. E daqui a pouco, Dona Jennifer que se prepara. É, vai vir mais um aí. E aí? Aqui, como é que a gente chama lá no Nordeste? Não é galahala, não. É o quê? É grosso. O quê, irmão? É daquelas que você faz assim, ó. Se encostar aqui no teu ombro, automaticamente já... Não, mas vocês acreditam que eu descobri depois da minha segunda filha que eu tenho hiperfertilidade mesmo? Sério? É, é uma condição. É só a tua pontaria que é muito bom. A médica falou assim, não é que você... Tem só adultos aqui, né? Todos adultos. Todos adultos aqui. Não é que você não pode pincelar. Você não pode tirar da cueca sem camisinha. Caralho! É tipo muito... Vamos dizer que, sei lá, cada ejaculada de um cara comum tem a 10 milhões... É muito mais, tá? 10 milhões de espermatozoides. O meu vem, tipo, 30. Caralho! Caralho! Então é tipo... O bagulho é doido. Ele imprenha só de olhar. Ele olha muito. E aí eu descobri que os homens da minha família todos têm essa porra. Mas aí, eles já tinham que saber antes, né? Porque meu pai tem cinco. Tá ligado? Meu primo tem 32 anos, 33. Ele tem 32 filhos. Meu primo é o Mr. Cap. Ele tem 33 anos, ele tá 34, ele tá com 7. Caralho! Então, tipo, meu outro primo foi pai com 50 e pouco. E aí eu falei, gente, a gente tem fertilidade. O pessoal... É, tamo ligado aí. A gente aprendeu na prática. A gente aprendeu na prática. E aí eu falei, vou cortar, senão vou chegar também com 40 anos, com 18 filhos. Você fez fazer comer? Eu comecei e tá na... É muito... Gente, é uma burocracia. Nunca falei disso, inclusive. É uma burocracia. Pra mulher, a gente sabe que é pior, porque tem que ter a assinatura do cara, não sei o que, pra ligar as trompas, não sei o que, um bagulho, nada a ver. Mas, tipo assim, se tu quer fazer, tu for casado, tua mulher tem que autorizar. Se tu tiver um filho só, não pode. Se tiver menos de 27... Solteiro não pode fazer? É por isso, porque eu sou solteiro, né? Papel e uma burocracia da porra. São, tipo, sete etapas, assim. Tem que registrar em cartório, assistir aula e não sei onde. Tipo assim, é tudo pra você desistir mesmo, assim. Ela vai falar, é tudo pra você desistir, porque é um procedimento irreversível. Tem como reverter, mas não tem garantia de que você vai voltar a ser fértil, se você quiser. E você tem 28 anos. A gente tem hiperfertilidade, irmão. Se tu voltar, tu ainda vai ter 20 vezes mais. É que eu tô puto, porque, tipo, não é... É irreversível, mas também não é garantido. Pode chegar o teu... São os tubos diferentes, né? Ligado nada, depois de tu fazer. Ah, sem querer. É, caralho. Falei, é a minha cara isso, tá ligado? Gastar três pau numa cirurgia, daqui a dois anos, Jennifer grávida, ainda briga, ainda fala, você tá grávida, mas eu sou infecte. Sou safada, não sei o que. Pelos poderes da hiperfertilidade. Feliz. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma